E pra virar de cheiro, diga, pra derramar em você Quando se viste no longo, diga, vamos pode ir antes de chover Ponto teu vestido longo, diga, se virar é ver Pra te ver o meu nome, pra te ver mais ver Depois eu te acolher, diga, todo dia eu te acolher Ponto teu vestido longo, diga, todo dia eu te acolher Ponto teu vestido longo, diga, todo dia eu te acolher Ponto teu vestido longo, diga, se virar é ver Pra te ver o meu nome, pra derramar em você Quando se viste no longo, diga, vamos pode ir antes de chover Ponto teu vestido longo, diga, se virar é ver Ponto teu vestido longo, diga, se virar é ver Pra te ver o meu nome, pra te ver o meu nome, diga, se virar é ver Viva Joao! Grande abraço, muito obrigado Joao por tudo!